O Senhor Jesus nasceu nessa estrela. O Senhor Jesus nasceu nessa estrela. Os locais bíblicos, históricos, venha, venha porque você vai realmente aproveitar muito, vai conhecer o mundo. Realize a maior viagem da sua vida. VPI Turismo te leva para muito mais que você possa imaginar. Viaje conosco, viaje com a VPI Turismo.